Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis cartéis é fácil fazer um castelo Colégio Dom Gaspar, ensino de qualidade é aqui Do versário ao fundamental, manhã, tarde e período integral Quinze alunos por sala, proporcionando um atendimento singular Profissionais altamente capacitados Aulas extracurriculares de balé Educação cristã, espanhol, ginástica olímpica, informática, judô, música com instrumento e xadrez Área de lazer com piscina de bolinhas Horta, orquidário, quadra coberta, sala de jogos e piscina Educação é o bem maior que os pais podem deixar para seus filhos Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião Vem nos visitar Rua Benjamin Constant 532 No centro, corre 14, 3322, 2580 Colégio Dom Gaspar, onde é divertido estudar Se a gente quiser Ele vai pousar E aí E aí